E fala pessoal, bem-vindo ao canal WeUndaiGames, dá um oi pra galera, e Alex! Oi pessoal, oi Steve! Oi Alex, e galerinha, a gente veio para um vídeo um pouco diferente aqui no canal Um pouco triste Um pouco triste galera, é... Bom, pode não ser triste pra gente por causa do tempo e tudo mais Porque galera, a gente veio aqui fazer um aviso muito importante Que a gente vai parar galera, de fazer os vídeos aí, de produzir vídeos que não estão dando likes galera Porque as vezes a gente se mata em tempos fazendo Skywars, fazendo Boot Battle E vocês não dão likes galera, só aparecem views E isso tá sendo muito chato Você tem algum aviso, alguma coisa pra complementar Alex? Então pessoal, é igual o Steve falou As vezes a gente fica um tempão, tipo, gravando e tudo E o nosso tempo, pra quem acompanha a gente tem um tempinho Sabe que é bem corrido pra nós, tá gravando aí E ultimamente vocês estão dando, tipo, estão dando like mais em vídeos de JornalCraft Escadona, Survival e The Sims Craft E nos outros vídeos, os likes estão bem baixos, assim E as views também, estão bem pouquinhas E através dos likes, pessoal, que a gente vê o que vocês estão gostando E o que vocês não estão gostando Então, obviamente, os vídeos que tem menos like Provavelmente vocês não estão gostando Então a gente vai parar de fazer esses E a gente vai se focar mais nesses que eu citei Que tem mais like e tudo Porque é perda de tempo pra nós, né? Ficar se dedicando em uma coisa que vocês não estão assistindo E talvez não estão gostando Isso, a gente vai acabar se dedicando aí pras novas séries Algumas coisas A gente tendo um tempo maior pra fazer outras coisas Ou se for o caso também de você ser inscrito E não estar recebendo notificação do vídeo Vai estar aparecendo agora na tela Como receber notificações Receber toda hora que chegar nossos vídeos Você receber uma notificação no seu e-mail Mas como a Alex disse Logo que não tem like A gente nota que vocês não gostam Não estão gostando Não está ficando bom o vídeo E galera, o aviso é esse A gente vai estar parando de fazer esses vídeos aí Não sei se é uma notícia muito boa pra vocês Mas ficamos por aqui Junto com essa noite bela Com essa casa linda da Alex aqui E é isso aí, galerinha Até mais, Alex Tchau, galerinha Tchau, Alex Tchau, Steve Tchau, pessoal Tchau, galerinha Fui!